Oi Faro, aqui é a Azul de Vila. Eu vou contar 5 curiosidades sobre mim. Eu assisto muito desenho japonês, sou muito licenciado em desenho japonês. Segundo, eu sou um dos maiores fãs de Metallica que existe no mundo. Eu sou artista plástico e antes dos 20 anos eu já tinha tido mais de 8 exposições. Eu sou torcedor do Corinthians, amo Corinthians. Eu estou em São Paulo há 3 anos e só esse ano eu consegui fazer meu chimarrão. Decentemente. Faro Nova Brasil, valorizando a nossa música. Oferecimento Natura Musical, nos encontramos na música. Alta Fonte, uma verdadeira parceira da música independente. Cervejaria Colorado, Desiberne e Asa, arte sônica amplificada. Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao canal do Nova Brasil FM aqui no YouTube. Eu sou Fabiane Pereira, apresentadora do Faro. Hoje comigo, cantor, compositor, rapper e artista plástico, Zuzila. E ele está com o filhote dele, o Daio, fruto dessa parceria e desse amor lindo entre o Zuzila e a cantora Loed Luna. Oi, oi! Salve, 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 galera que está na sintonia Zuzila por aqui. Zuzila, me conta como é que está sendo essa experiência de ter gestado um filho, gestado não, mas enfim, acompanhado uma gestação e ter parido na pandemia. Como é que está sendo essa experiência como pai? Então, dentro do que a gente pode chamar ou reconhecer como um presente, eu acredito que esse período, enxergando o copo meio cheio, ele me trouxe tempo para eu ficar com o meu filho, para eu entender esse lugar de pai. Ele me trouxe tempo para eu entender toda essa dinâmica de maternidade e paternidade. Eu pude ficar presente, auxiliar minha esposa em todos os momentos que ela necessitava mesmo. E me fez ter um olhar muito mais carinhoso sobre as outras dinâmicas de maternidade e paternidade, já que nem todas as famílias têm essa possibilidade. Pensando que a galera tem que trampar, tem outras inúmeras responsabilidades, que às vezes não permitem que fiquem com seus filhos nesse período que é tão importante e com essas companheiras que também é extremamente importante. Porque só quem passa por esse processo e entende o que é um puerpério, o que é esses momentos, é que realmente vai entender o que eu estou tentando dizer. Mas é sobre isso. A pandemia veio, claro, me complicou muito, né? Atrapalhou muito as minhas dinâmicas enquanto artista. Mas essa minha relação de paternidade foi um grande presente, porque eu tive muito tempo para ficar com o meu filho e perceber ele, entender ele, cheirar ele, morder a coxinha dele, botar o pé dele na minha boca. Ô Zúdio, o Dayo realmente é uma delícia. Me conta uma coisa, como é que a experiência da paternidade mudou a sua forma de criar, de criação artística? Cara, eu acho que, eu sempre falo, isso não é querer parecer superior nem nada, mas eu já, eu venho de uma dinâmica de vida mesmo e de existência muito dura, e eu já criei nos lugares mais inusitados possíveis e que me permitiam esse potencial criativo, né? Então, eu já escrevi, já criei no trampo, já criei em ônibus, já criei nos lugares mais inusitados. E não é porque eu estou tendo um filho que ele me ocupa 18 ou 20 horas, às minhas 24 horas, que eu vou me limitar a não ser um artista ou delegar a ele a culpa por minha falta de criatividade. Eu acredito que ele, pelo contrário, ele me traz outras dinâmicas, ele me traz outras temáticas, ele me traz outras formas de criar. Então, pra mim, foi difícil, é difícil ainda, mas nada mais difícil do que já foi, sabe? Eu já passei por outras situações que foram muito mais complexas, muito mais complicadas de criar e conseguir. E tendo um filho agora, tipo, nossa, saca? É até mais massa, na real. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes um pouquinho da sua trajetória. Você é um rapper, um cantor, um compositor, um artista que vende pelotas. Como é que você veio parar em São Paulo? Como é que a música entrou profissionalmente na sua vida? Então, eu, antes de tudo, eu me entendo como artista plástico. Eu comecei, eu desenhei desde muito cedo. O contato que eu tive com música também foi muito cedo. Meu pai tinha um grupo de samba e aí eu via toda aquela dinâmica, aquela movimentação de fazer os shows e tal. Eu achava aquilo muito da hora. Mas nunca me foi algo muito próximo, porque eu venho de uma realidade muito dura, muito triste. Então, eu nunca tive muito contato com instrumentos musicais. Os contatos que eu tive eram porque o vizinho, que morava na mesma quadra que eu, ele fazia as aulas de bateria e tinha uma bateria em casa. Então, quando ele ia para a escola e aí era no turno inverso que ele estudava, eu ia na casa dele e o pai dele deixava tocar um pouco de bateria. E aí foi a minha primeira experiência com instrumento musical. Mas, paralelamente a isso, eu sempre desenhei. Aí passei para a pintura. Eu tive algumas exposições. Isso antes de completar 20 anos. Eu já tinha exposto no Salão Nobre da Prefeitura de Pelotas. Eu já era um artista plástico e conhecido na minha cidade. E aí eu migrei para o grafite. Dentro do grafite, que é o braço do hip-hop, existe uma dinâmica muito doida dos grafiteiros, eles brincarem de fazer freestyle. A grande maioria escuta rap, exceto a minha crio, que a minha crio, ela escutava... Eu venho na dinâmica de quem curte hardcore e punk rock. É que eu escutava pra caraca. Mas quando eu entrei nessa dinâmica de grafite, eu passei a escutar outros ritmos e entender o rap como algo pertencente a mim e ao lugar onde eu vivia. E a partir daí, o rap começou a fazer parte da minha rotina. Era algo que estava muito presente, mas ainda não era atuante. Enquanto grafiteiro, eu estava organizando pequenos eventos. Eu já estava movimentando a cena cultural e passei a ser presente dentro das manifestações negras da minha cidade. Porque a galera não sabe, mas o Rio Grande do Sul tem um movimento negro muito ativo desde sempre. E dentro dessas dinâmicas, eu passei a estar junto da organização dos eventos na parte de grafite primeiro. Depois passei a uma organização mais geral. E aí, em um dos eventos, eu fui fazer um... Eu estava ali na organização e aí rolou os shows e um dos caras que fez o show pediu pra alguém me chamar pra mim ir pro camarim e falou tipo, mano, o cara faz um freestyle, eu estava chamando ele pra vir pra cá. Aí eu subi, a galera estava numa grande roda de improviso, eu achei aquele muito maneiro. E aí fiz improviso com ele e ele falou, mano, se quiser gravar um som, fala lá. E eu nunca fui. Eu fui pro Fórum Social Mundial de 2005 em Porto Alegre. E aí lá eu fui freestyle pra caramba, ganhei dinheiro fazendo freestyle. E aí o brother foi comigo, que era o Pocahão, grande, saudoso Pocahão, um abraço pra ele. Ele falou, mano, quando a gente voltar pra Pelotas, tu vai fazer um som, porque ninguém te aguenta mais rimando tanto pelas inscritas no ouvido das pessoas. Então grava um som. Aí gravei o primeiro som com ele e depois tomei coragem e fui gravar o segundo som com o Guido da Banca CNR. A Banca CNR, na época, já era um dos melhores grupos de rap de todo o Rio Grande do Sul, de todo o estado, tinha uma representatividade muito forte. O nome é Consciência Negra Rappers, por isso que é CNR, Banca CNR, era a Banca Consciência Negra mesmo. e tinha toda uma dinâmica, todo um processo já de respeito e cuidado com a cultura hip-hop. E a partir daí começou a minha carreira enquanto segunda voz de um grupo. Mais pra frente eu fui tendo mais possibilidade e me sentindo mais à vontade de escrever meu som, deixando um pouco mais o grafite de lado e comecei a ser um artista solo mesmo. E aí gravei alguns trabalhos lá no Sul, e trabalhos que tiveram repercussão nacional. Zud, muito obrigada por esse papo, obrigada por essa entrevista. Dai, obrigada pela participação especial. Agora aparece, agora ele some, olha lá, ó. Obrigada pela participação especial. Obrigada, Zud. Um beijo grande pra você, que o nosso próximo encontro seja presencial e eu na fila do Gargarejo te vendo no palco. Ai, da hora. Muito obrigado, Fábio. Eu que te agradeço. Manda beijo pra Lued, essa mulher maravilhosa. É da hora. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.